Aplausos 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 Na minha vida só um lindo se realizou Um pertencibo criado pelo meu Senhor Você foi bom e me dourou meu amor Ainda o mundo veio com a dor No lugar da fé a vida me passou As regras finas que o rei nos adotou Você é minha vida, calma que não tem Eu pego o jogo que eu recebo Se eu me faça o bem Lá você me sente o bem do que é Pode namorar agora É a graça que o rei nos adotou O arremói da chão É a graça que o rei nos adotou Você foi bom e me dourou meu amor A mão para a mão É a graça que o rei nos adotou A peluca é a graça que o rei nos adotou Você é grande A mão para a mão é me dourou meu amor Vamos caminhar a gente como um ladrão Eu vou fazer viver você que eu faleceu É a graça que o rei nos adotou É a graça que o rei nos adotou Me sinto tão amada se mudar bem Como faz o rei nos adotou Aleluia! Você faz o rei nos adotou A graça que o rei nos adotou No lugar da fé a vida se marcou Eu quero que você gostar Mas não palou Eu vou deixar tudo no rei A Sé passando choveu O rei nos adotou Mas você faz o rede Amada? Não amada? É tudo mais? Aleluia! Você faz a graça E agora tem uma mulher ihn Zuckerberg έ língua! Ë докум Continua! Eu vou ser amigas E eu vou ser amigas Eu vou ser amigas Você é amigas Eu sempre estou me doendo Prazer no chão Eu recebo Eu não sei o que é Amar em que vem Eu vou ser amigas Hoje namorado Eu amo Eu amo Eu sou amigas Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo